O Zical 25 anos, produzindo o melhor calcário calcinado do Brasil. 33-3326-6531 Segundo Cabo Alessandro, o jovem Warley Vitor Dias Barbosa, de 18 anos, foi detido após denúncias anônimas de que o mesmo tinha posse de arma de fogo calibre 28 ilegalmente em sua residência. A arma também não tinha numeração. O jovem foi detido na rua Joaquim Paulo dos Santos, local popularmente conhecido como Morro da Antena, bairro Esperança, em Caratinga. Nessa data nós recebemos informações acerca de um indivíduo residente na rua Joaquim Paulo dos Santos, conhecido como Morro da Antena, e que esse indivíduo estava portando uma arma de fogo. e nós deslocamos até o referido endereço e logramos encontrá-lo na rua, via pública, e passamos para ele o teor da denúncia, das informações. Ele imediatamente nos indicou onde que morava e, durante o trajeto, já nos confirmou que possuía uma arma de fogo, que tinha apanhado essa arma há poucos dias e nos entregou essa arma de fogo em sua residência, na presença do seu genitor, do seu pai, ocorrência conduzida até a delegacia para as demais providências. Em conversa com os militares, o Arley afirmou ter a arma, que é uma espingarda calibre 28, e que a mesma era produto de barganhas, feitas pelo jovem, que não quis dar entrevista para a nossa equipe. Dizem que mexe com barganha, né, e fez uma troca de alguns objetos nessa arma de fogo, por esse motivo que estava com ela em sua casa.